Música Opa galera, esse aqui é o Piscando Raízes, o mais novo quadro da Interativa Onde a gente vai mostrar um pouco dos bairros aqui de Natal Contar um pouco de suas histórias e hoje a gente está aqui no Beco da Lama Que é um patrimônio cultural aqui de Natal que foi tombado E a prefeitura acaba de revitalizar Bora ver no que vai dar? Música Sabe como surgiu? Em 1994 o Dr. João Batista de Lima Filho, conhecido como Dr. Zizinho Se juntou com jornalistas, publicitários, boêmios e artistas da época Para proteger esse local Eles queriam fazer daqui um ambiente onde qualquer pessoa pudesse ser bem acolhida Independente da sua raça, gênero ou etnia E é isso, hoje o Beco da Lama é esse local Onde qualquer pessoa é bem acolhida Qualquer pessoa é bem vinda Assim como toda a ribeira, né? Toda a ribeira junta essa diversidade de pessoas E eu convido você a vir aqui conhecer o Beco da Lama Que depois de revitalizado isso aqui ficou muito bonito galera Ótimo para tirar fotos Então galera, esse é o Beco da Lama Pra quem quiser vir conhecer Fica localizado aqui na Cidade Alta Na rua Vaz Gondim Se gostou do vídeo, dá like Se inscreve no canal Siga todas as nossas redes sociais É tudo interativo, conexão pra não ter erro, beleza? Até o próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau